borboleta do acelerador como lubrificar borboleta do acelerador primeiro tem que tirar peça de plástico né eu vou usar esse olho aqui ó a marca quem não quer pagar o trocinho né beck é penetra é des desengripa limpa bom é um monte de função né é um outro não pode usar qualquer um então o que vou fazer é só coisa simples é só xeringar aqui ó se estiver jogando vendendo de mata-baraça um pouquinho eu posso muito não porque não que o óleo é caro e outro também que pode 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 afogar o carro também só um pouquinho eu liguei o motor eu vou passar a mão na sua hora